Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. 2020 já tá em Panetone, acabou, esse ano já era. Não, 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 não. O Outback veio pra mostrar que ainda tem salvação e mandou umas coisas gostosas. Então o Outback tá com três novos pratos, é o New Gold Steaks. Eles pegaram os maiores sucessos do Outback e fizeram uma releitura com carne. Então é o Festival de Carne nos Pratos Maravilhosos que vocês talvez não conheçam. As pessoas vão perguntar de onde que é o look. Vocês já sabem. Dá quintas e tem com ponto de desconto. Caçadores, você ganha 15% de desconto nas compras. Deu até uma rodadinha pra vocês. Pra mostrar as costas, né? Ah, é, as costas, ó, da camisa. Nas compras acima de R$149, você ganha 15% de desconto com o nosso cupom. O link tá aqui embaixo na descrição. Sempre pergunto qual o tamanho que você usa. O tamanho do vestido lá do John Cena, da Revo, que também é da Quintess, é G. Mas o M também serviria em mim. É porque eu dei uma emagrecidinha. Vamos. Pronto. Chegaram os pratos, chegou o Paulão também. Você tá de máscara. Então, vou tirar, porque agora eu senti e vou tirar o máscara. Não, meu filho, já tô tomando já a minha birita. Mentira, gente. Vocês sempre perguntam, eu tomo chá de cranberry, tá? É o chá da casa. Só que você pode pedir várias essências e a gente pede com cranberry, que é muito bom. São três pratos... Deixa eu tirar o garfo, porque eu tenho que ser uma menina educada. São três pratos lindos, mas o que eu já tô de olho é esse aqui, ó. Fire Cracker Shrimp Filé. Quase que eu dei um nó na língua aqui, ó. Ele é um steak de filé mignon também, coberto com molho Fire Cracker Shrimp, que é aquele da entrada que eu adoro, né? Aquele apimentadinho. E ele vem com esses camarões empanados com molho. Ele é levemente picante, também serve com fritas. Custa R$69,90. Esse daqui é o Tuumba Shrimp Filé. É um steak de filé mignon, coberto com molho Tuumba e uma combinação de camarões e champignons. Olha, ele custa R$74,90. E esse daqui é o Steak and Chips, que são steaks de filé mignon empanados, né? Como se fosse um bife milanesa. Ele é servido também com fritas ou outro acompanhamento R$56,60. São releituras de pratos que vocês já conhecem no Outback, só que com filé, tipo um festival de carnes. Festival de carnes. Vamos pegar carne, que tá na promoção, e fazer tudo, mentira. É igual a minha mãe, gente, filé mignon tá na promoção. Tem sopa de filé mignon, filé mignon milanesa. Até o frango vira filé mignon, tudo vira filé mignon. E todos eles, você pode escolher os acompanhamentos também. Mas a gente pediu com batata frita os três, porque a gente achou que é o que mais combina, né? Exatamente. É aquele negócio, a gente é farinha do mesmo saco, come junto no mesmo prato. Pô, é maciozinho. Ó, vou partir meio a meio, aí você pega, tipo petisco. Eu tava achando ele fininho, tava com medo dele ficar mais ressecadinho, mais durinho por dentro, mas não tá não. Não, tá molhadinho, hein, ó. Tá molhadinho, tá macio também. É um molho meio defumado, mas não é picante, né? Ah, eu já sei qual é esse molho. Eu esqueci o nome, eu sei qual é. Ele parece uma maionese defumada, o molho, né? É, parece uma maionese defumada. Esse já teve em algum prato, menino, não tô esquecendo. E para a alegria da minha mãe, a minha também, todos os pratos são com filé mignon. Porque lá em casa sempre rola meio que uma fight, assim. Porque eu falo assim, eu adoro filé mignon, eu falo. Filé mignon é uma carne que não tem gosto. Fala assim, ó, velho. Eu falo, filé mignon é uma delícia. Pera aí, vamos brigar, mas vamos brigar direito. Aê, tá boa, briga na base, rapaz! Eu gosto muito de filé mignon, eu acho macio uma delícia. Mas é o que eu sempre falo, filé mignon é uma carne com gosto mais neutro. Então você precisa dar um acompanhamento, colocar um molhinho, um salzinho. E fica maravilhoso. Outras carnes, né, que tem uma capa de gordura, tem um percentual de gordura um pouco maior. É briga na base, rapaz? São mais saborosas. Eu não gosto de gordura na carne. Hum, é bom, hein? Tá gostoso, achei muito macia a carne. O empanado é muito gostoso, bem crocante e sequinho. E eu acho que realmente lembra muito um Fish and Chips, né? Bem... Eu não acho que lembra, não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas as duas coisas são boas. Acho mesmo, sério. O Fish and Chips daqui é muito gostoso, gente. É muito gostoso. É tão bom quanto os americanos. E antigamente, o Fish and Chips só tinha no prato infantil, né? Eu pedia mesmo assim. Eu pedia mesmo assim. Falava assim, a criança que tá dentro de mim. Você tá grávida? Não, eu sou bem infantil. Geralmente, o homem é mais infantil que a mulher, né? Mas lá em casa é o contrário, é a mulher mesmo. Homem é maduro. Você vê que ele é um sênior já, 20 anos. Ai, do nada, eu fiquei boba. Eu falei pro Paulo que eu tô fazendo jejum, né? Falei assim pro Paulo. Eu tava ficando meio fraca quando eu cheguei aqui. Aí ele falou assim pra mim, toma um chazinho pra eu melhorar. Nem precisou. Porque quando eu vi comida, o fogo acendeu. Sei que eu sabia que não ia ter erro, né? Vim pra milanesa, não tem erro. Já estou ansiosa pelos próximos, assim como vocês. Ah, uma curiosidade... O Paulo deixou uma casquinha aqui. É, ficou no molho. Uma curiosidade é que esse daqui, a milanesa... Ele é o único que você não escolhe o ponto da carne. Porque como ele é milanesa, ele frita, passada ia queimar a casquinha e tal, né? Vocês entenderam, né? Mas os outros dois, você consegue escolher o ponto da carne como qualquer filé aqui do Outback. Qual que a gente vai partir agora? As pessoas estão ansiosas pra saber. Não, peraí que deixa eu comer mais um pedacinho, que eu adoro o bife à milanesa. Vamos no que eu tô com a expectativa mais baixa, pra deixar o melhor pro final. Quer dizer, eu acho, tá? A minha expectativa. Vamos então no tulumba. Isso parece, né? Que a gente tem camarão por cima, os dois. É verdade. Só que um empanado... um é empanado e o outro não. E o outro é... Porque picante, os dois são, né? Os dois são meio picante. Cru não, gente. Brincadeira. Sem nada por cima. Cru, falei errado. Aqui ela fazendo resenha de comida, não sabe nem o que tá comendo. É um camarão cru mesmo. Brincadeira, eu amo descrever os sabores pra vocês. Acho super importante. Olha esse ponto! E pra você que tá estranhando essa mistura de camarão com carne, né? Aqui no Brasil, realmente, não é uma coisa muito de costume. Mas lá nos Estados Unidos, eles fazem isso em todo churrasco. É mesmo. Leve tudo isso. Até em bacon, camarão, gostosão. Deixa eu provar. Tem o gostinho do tulumba mesmo? Tem o gostinho do tulumba. Mas é o tulumba muito picante ou não? Ah, eu quero! Não, ele não tá muito picante, não. Achei suave. Peguei os dois, hein, gente? Ó. Gente, vocês estão ouvindo a fofoca toda da mesa do cara do lado. Obrigado. Obrigada. O cara fala meio alto. Se ele tiver contando um segredo, porque ele já falou da mulher dele. Assim, a mulher dele, se é assinante, vai descrever tudo, né? Obrigada, tá? Falavrões e tudo. Os palavrões e tudo. Moço, family friendly. Tirar nossa monetização, vizinho, amigo. Esse canal é family friendly. Não pode ter palavrão, gente. Cheio de unicórnio. Hum, é bom! Gostoso, irmão. Achei bom. É bom pra caramba! Estava com baixa expectativa, mas achei a mistura deliciosa. Não esperava, porque eu acho que esse molho... Ele realmente combina mais com o macarrão, né? É muito bom! E ficou realmente muito gostoso e harmonizou muito bem. Gente, achei sensação. Vem pra cá, chega aqui. Se divertiu. Já é sensação... Já é sensação... Será que é pior quem assiste pela primeira vez? Achei interessante o canal. Legal falar sobre os alimentos, achei bem interessante. Isso eu não entendi porque o casal é bobo. Fica dançando, fazendo blom, blom, blom no meio do caminho. Chama o unicórnio. Fala dos outros. Tem gente que fala assim, vocês podiam ir direto ao ponto. Aí eu falo logo assim, você entendeu tudo errado. Você deve ser novo nesse canal. Porque o pessoal vem aqui pra ver e te falar bobeira. Mesa de amigos, você não acha? Se você gosta também da bobeira, comenta aqui embaixo. É da bobeira que o povo gosta. Ou quando você sai com seus amigos pra almoçar, você fica olhando pra comida deles em vez de conversar, não é verdade? Você prefere um amigo que vai direto pra comida, ou um amigo que fica geral, levando a mão, já é sensação. Aí você, caraca, chegou o cafone do grupo, cantando essa moça. Enquanto eu brinco, o Paulo abocanhou a comida. É, eu comi metade do filé, já. Eu prestando atenção na mesa do vizinho, o Paulo aí falando... É da Amônia mesmo, eu tô morrendo de conta. Alquim na mão é sensação. Jogou na minha cara. Álcool e dinheiro, nunca é demais. E a derradeira, então, que vai ser o que eu estou comendo. Derradeira? Derradeira. É o que eu tô com altas expectativas, você também tá? Cara, eu tô com medo de ser apimentado e sair fumaça pela bunda. Que é o Firecracker Shrimp, né, como o nome já diz. É tipo o camarão dos fogos de artifício. Os fogos são à noite. Os fogos são à noite, né, na hora de sair o gás, tá? Falei pro Paulo, outro dia o Paulo tava reclamando, né, que eu sou uma pessoa meio gaseificada. Aí o Paulo falou, ah, poxa, você é gaseificada, né? Claro que a discussão não foi bonita assim. Eu falei assim, você tem que ficar muito feliz. Todas as pessoas que eu namorei antes de você... Eu nunca gaseifiquei na frente da pessoa. Só você, porque a gente tem intimidade pra eu tocar a trombeta. E ele ficou, nossa, não sei se isso é um elogio. Gente, isso não é um elogio? Fala pra ele, isso é um elogio. Você tem intimidade, você se sentir completamente à vontade com a pessoa, é um elogio e tanto. Tem casais aí que a pessoa não se sente à vontade de falar o que pensa, de fazer o que quer, de vestir o que quer. É verdade. De pendar na hora que dá a vontade. Quer dizer, às vezes não. Bom, já tava roubando umas batatinhas aqui, posso... Gaseificar, pode. Posso gaseificar, posso seguir. Eu adoro essa entrada de Firecracker Shrimp. Também gosto. Firecracker Shrimp é meio diferente e difícil de falar mesmo. Nossa, tá bonito, hein? Gostoso pra caramba. Sério? Não me fala que eu quero ver se vai superar a expectativa, porque eu tava muito de olho no outro ali. Gente, ele tá lindo. Eu sempre falo, eu posso fazer 415 mil vídeos, mas eu vou ter que falar. Você pode pedir o ponto de sua preferência. Não precisa falar assim... Oi, tá vindo? Chama um veterinário. Aquelas piadas assim, que tanto seus avós já fizeram seu xixi. Aquela piada de tiozão para de comer. Não precisa, cara. Você chega aqui e pede. Tem até uma listagem no cardápio com os pontos e as fotos. Vocês podem ficar muito tranquilos, tá? Isso aqui foi o que a gente pediu. Esse é mais picante do que o outro, né, do Itu Umba. Mas já é a expectativa dele realmente ser mais picante. Então, já tenho o meu favorito. Qual é o seu favorito? Você vai contar? Meu Deus, caiu o molho parecendo um anel, olha. Eram eles que estavam de olho na sua batata. Se eu vou contar? Então, você já vai contar qual é o seu favorito? Eu tô aqui no canal, pra ir não tem mistério, não. O meu favorito foi o Itu Umba. Por incrível que pareça, foi o Itu Umba. Qual era a sua expectativa? Achei que Itu Umba não tinha nada a ver com carne. Eu também achei que não ia combinar. Mas achei que foi muito gostoso, com o molho. Eu também achei que não ia combinar tanto que era o que tava com menos expectativa. É. Apesar de que um estrogonofe também é carne com creme de leite, né? É verdade, isso aí é o preconceito da nossa cabeça. Eu achei que ia ser excesso de coisas. O camarão, mais a pimenta, mais o creme de leite. Mas não, ficou super bem harmonizado, né? Firecracker, eu achei... Ah, meu Deus, que eu falo? Do Firecracker, eu achei que ficou muito apimentado pro meu paladar. Meu paladar. Mas se você gosta de uma pimentinha, se você tache com uma pimentinha no esposo, você vai gostar. Agora, uma coisa que vale a pena lembrar é que você não precisa pedir tudo com batata frita. Tanto que eles perguntaram qual é o acompanhamento. Pode trocar o acompanhamento, não pode? Acabei de confirmar aqui. Pode trocar o acompanhamento. Então a gente preferiu batata frita, porque era a montagem original do prato. Mas você pode pedir os outros acompanhamentos, se você quiser. É, tem um monte de coisa. Tem arroz, tem dois tipos de arroz. Tem purê de batata, tem legumes. Legumes a gente nunca pediu. Não, pô. E nas o arroz, eu já experimentei. Quando o Paulo falou agora que pode pedir com legumes, eu ri, gente. Mas a minha piada interna é junto com vocês. Porque eu lembrei daquele vídeo que a gente fez do KFC, que eu falei que a mulher falou Ai, adoro vir pra Disney. Você não gosta das comidas gordurosas. Eu disse assim, eu amo outback, adoro comer legumes lá. Não dá, né? É tipo você pedir legumes no outback. A gente até come salada aqui, né? A salada daqui é o melhor restaurante que você pode pedir salada na vida. Que você vai comer com prazer é no outback. Inclusive, quero dar também um outro aviso. Você é morador da Barra da Tijuca ou frequentador da Barra da Tijuca. Provavelmente você já conhece o outback da casinha da Avenida das Américas, né? Mas muito cuidado quando você vier aqui. Preciso dar um aviso. O banheiro trocou de local. Na verdade, ele tá no mesmo lugar, só que inverteu homem e mulher. Outro dia, eu entrei de bobeira. Falei assim, estou entrando. Ao invés de ver chimba, eu vi uma cobra. Mentira, não vi nada disso, sacanagem. Eu só fiz assim, será que é tendência? Tinha Mick Thore. Eu falei, cara, será que é meio que banheiro unissex? Eu não tô entendendo outra coisa. Pô, gente, eu vim nesse outback há quantos anos? 20 anos. 15 anos, não sei. Nesse outback? Uns 20, pô. Como é que eu entrei no banheiro errado? Aí eu olhei, saí correndo e falei, vai que veio um homem, né? Aí eu vi que trocou, porque teve uma obra. Então isso daí que eu tô dando é uma dica valiosa. Porque você pode acabar vendo o que não quer, entendeu? Ou o que você quer. E agora fica aquela questão. E aí, Paulo, qual foi o seu favorito? Então, a gente tava com altas expectativas no Firecracker Frame. Achei muito gostoso, mas eu achei o Tuumas gostoso. O molho do Tuumas, achei que casou muito bem, né? Casa muito com o filé mignon, uma carne, né? Caramba, tá impressionando. É tipo um estrogonofe do outback. Releitura de um estrogonofe do outback. Gostei esse comparativo. Eu faço uns comparativos fenomenais, porque eles se encaixam na cabeça da pessoa. Eu acho que encaixou exatamente. Só que é um estrogonofe com camarão por cima. É um estrogonofe de camarão por cima da carne boa do outback, que é um filé mignon graúdo. O Steak & Chips você pode pedir de entrada, né? É uma boa ideia. Tipo um petisco, dá uma petiscadinha. Porque vira um petisquinho. É, fuma aqui, toma um chá, petisca. Você pode até pedir ele com batata frita. E aí, quando você vier o outro que vai ser o principal, você coloca um outro tipo de acompanhamento. Você coloca um outro tipo de acompanhamento, também é uma boa. Eu acho que você pode pedir os dois e dividir. Até porque, inclusive, esse daqui é um pouco mais barato. Ele é R$56,60. Então você pode pedir um de entrada e outro de prato principal. E esse daqui, o Firecracker Shrimp. Não, Firecracker Shrimp. Você tem que pausar, né? Você não embola a língua e não sai agora. Firecracker Shrimp. Isso. O Shrimp, tu já deu a nona língua. Mas eu sou Cambly. Tem mais ou menos a mesma coisa. Acho que a pegada é essa. E compraria de novo, Juliana? Compraria de novo, sim. Principalmente esse estrogonofe de camarão do Outback. Sim, muito gostoso. Imagina esse pessoal do Outback que falou assim, gente, a gente vai fazer uma pegada assim, assim, assado. Só não pode falar que é estrogonofe. Aí eu aqui no vídeo, isso é um estrogonofe do Outback. Mas eu acho que descreve muito bem, assim. É mais do que um estrogonofe, óbvio. Mas é mais ou menos o sabor que você vai sentir. Um estrogonofe é um elogio. Tipo, você vai estar na rua, né? Conhecer um boy legal. Ele, cara, tu é um estrogonofe da minha vida. Tipo, é muito um elogio isso. Eu já falei isso pra você. Foi aí que a Juliana aceita o casal comigo. Você falou pra mim assim, amor, você é muito linda. Você tem carinha de macaca. Tá lendo. Deitado assim na cama na hora de dormir. Na hora de dormir, ele falou, você é tão lindo. Tem carinha de macaca, não foi? Eu achei bonitinho mesmo o elogio. Porque eu vi o carinho naquele elogio. Agora, estrogonofe é estrogonofe, né? E eu fiquei sabendo que esse daqui também vai ter no menu executivo. Vai ser mais barato? Vai ser um pouquinho mais barato. Parece que vai ser R$ 49,90. Aí, ó, tá vendo? E a gente tá até hoje devendo o Bancão do Fim no Outback. Vamos fazer, vamos fazer o Bancão do Fim no Outback. A gente tem que fazer, cara. E aí, vai ter dancinha? Já é sensação. Vai levantar a mão. Coloca a mão no seu. Já é sensação. Bom, bom, bom. Isso tá muito confuso. Vamos fazer uma dança aleatória, vambora. E você, o que você achou desses vídeos malucos? A gente faz até uma dancinha nas malucas no final. O que você achou dessa vergonha? Tô não passando aqui o rio da nossa cara. O importante é que a gente mostrou esses lançamentos do Outback pra realmente ajudar você a economizar o rico dinheirinho. Porque talvez você não vai vir aqui querer comer os três, né? Só se não fizer com a galera, acho que vale. Porque todo mundo experimenta tudo. E se você deu pelo menos um leve sorriso nesse vídeo, se divertir com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal. Que a gente sempre traz esses vídeos malucos pra vocês. E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima, baby! Geral com a mão no chão. Já é sensação. A música virou retrô já, de tão velha que a sua música é com mais de 20 anos.